Mais um acidente na descida da barragem termina com vítimas fatais. Desta vez foram dois motociclistas que perderam a vida em uma colisão traseira com um carro. Segundo informações da PRF, o acidente aconteceu por volta das 13 horas e 50 minutos. Os veículos envolvidos neste acidente são um Siena e uma moto Honda.